Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais dois itens limiteds aqui, beleza? Galera, cria um canal no zap, galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado. Se você entrar lá, ativa a notificação do canal, pra você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Galera, esse guarda-chuva chegou aqui no mapa de dança, dança por um GC, beleza? 300 cópias, tem 197, esse daqui também tem 723, galera, não esqueço de trazer esses itens aí, mas tá aqui ainda, tem bastante cópia, dá pra pegar, é nesse mapa aqui, beleza? Eu vou tá mostrando aqui, mas é bem difícil de pegar, galera, já vou falar pra vocês que nem é coisa fácil não, beleza? Ó, galera, que é o seguinte, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Like é de graça, galera, incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês. Galera, tem o seguinte, pessoal, que a gente vai ter que fazer, ganhar ponto, como ganha? Quando tiver essa estendida, você clica, ganha um tanto de ponto, tem dentro, dançando aqui, ó, 20 minutos aqui, você vai ganhar 5k de ponto também. Aqui, pessoal, tem a roleta, a cada 5 minutos você pode estar rodando, tem o cabelo aqui na roleta, tem aqui, ó, um outro item aqui, tem essas outras coisas aqui também, beleza? Aqui é pontos e troféu aqui, que é ponto também. Ó, aí você vem aqui e roda aqui, eu tô com bastante giro aqui, ó, nem tinha visto, eu vou rodar aqui pra ganhar uns pontinhos, galera, pra me tentar pegar um item aqui, ó. Olha lá, ganhei 50 pontos ali, beleza? Aqui, pessoal, todo dia que você entra, você consegue estar resgatando aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo, falta 9 horas, porque eu resgatei ontem à noite na hora que eu vim pegar o código aqui, mas todo dia que você entra, se você resgatar agora, só daqui 24 horas pra você estar resgatando, beleza? Se você resgatar a pet, é só você vir aqui, ó, e tá equipando, os pets ajudam a você ganhar uns pontos mais rápido, beleza? Galera, os ítons que chegou, são esses daqui, galera, ó, essa bota aqui, beleza? Tá meio e pouco aqui, eu não sei se tá bugado, lá tá 700 só, aí eu não sei. E aqui é o guarda-chuva, galera, guarda-chuva tá certo, mas a bota tá errado lá, né, tá 700 lá, agora, agora desbugou, tava meio e pouco, agora tá certo. E aqui, guarda-chuva, guarda-chuva 5 milhões, bem caro, galera, bem caro mesmo, e a bota 1 milhão e 800. Esses outros itens que eu já trouxe, galera, ó, já trouxe aqui no canal, beleza? Ó, tem uns itens aqui até legal, esse aqui é 1 milhão. Então, eu queria pegar essa bolsa aqui, mas eu não tenho pontos suficientes, eu parei de jogar esse jogo, beleza? Então, galera, é isso, vai chegar mais itens aqui, galera, depois eu vou tá trazendo aí pra mostrar pra vocês aí. Vai chegar um cabelo, tem mais uns itens lá, depois eu vou trazer o vídeo aí mostrando pra vocês os itens novos que vai sair aqui. Beleza, pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer, esses são os itens que estão disponíveis agora, no momento, e quando os outros chegarem aí, eu trago pra vocês aí. Sempre sai código desse mapa aqui, eu sempre posto lá na comunidade, beleza? Beleza, galera? Então fica ligado aí no canal, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos aqui do canal, beleza? E, se vocês quiserem entrar no grupo do Zap, tá na descrição do vídeo, comentário fixado, lá notifica os vídeos na hora. Beleza, galera? Então é isso, todos os links de descrição do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau! Tchau!